Aí galera do blog MMA Por Dentro da Arena, pelo Jornal Globo, por Guga Noblar, a gente tá aqui com o Fran Kiko, ele que é treinador do Yuri e do Ildelmar Marajó, os dois irmãos aí que vão lutar no UFC São Paulo, a gente vai falar aqui um pouquinho com eles sobre cada uma das lutas. Começar falando aí da luta do Ildelmar contra o Wagner Caldeirão. Então, fala pra gente aí primeiro, cara, da contratação aí em cima da hora do Ildelmar, como é que aconteceu essa notícia aí, como é que vocês ficaram sabendo? É, o Ildelmar, ele já tava na atividade há um tempinho já, veio lutando no Jungle Fight aí diversas vezes, é o recordista em luta no Jungle Fight, e aí a gente conseguiu fazer com que ele se tornasse campeão, dono do cinturão da categoria 84kg, e a gente tava sim esperando a boa notícia. Não sabia que ia ser tão rápido, mas como o adversário do Caldeirão se mascou, e a gente foi contactado aí pelo empresário dele, e conseguiu ser abençoado com essa notícia aí. Falar um pouquinho do adversário aí, o Caldeirão, na hora de todo mundo sabe que tem a mão bastante pesada, teve uma luta aí no UFC Rio 3 contra um wrestler, né, mostrou algumas deficiências aí na questão do jogo de solo, defesa de queda, qual é essa estratégia aí pra essa luta? Na verdade a estratégia, o Ildelmar tá preparado pra qualquer tipo de luta, tanto embaixo como em cima, né, a estratégia na verdade a gente vai vir aqui montar na hora, já que ele tá bastante preparado, a gente sabe que o Wagner Caldeirão é um cara que vem pra cima, né, pelo menos é o que a gente espera, né, e o Ildelmar tá pronto pra brigar, tanto em cima como embaixo, então o cara, como eu falei, tá num ritmo de luta, apesar de não ser a categoria real dele, mas a gente foi abençoado com essa notícia aí, então ele vai partir pra cima, e a estratégia na verdade vai ser feita a partir do momento que inicia a luta. Esse contrato foi feito só pra essa luta, ou ele tem outras lutas também já acordadas com o UFC, e ele vai voltar a lutar entre os médios, a questão de estar lutando com o 93 foi somente para substituir o adversário? Exatamente, essa luta é de 93, na verdade, ele foi chamado pra fazer essa luta, pra não cair a luta, ele vai ter um contrato assim assinado, não sabe, é bem determinado agora, isso é a parte do empresário dele, então a gente vai tentar, tentar não, se o Ildelmar permanecer, em nome de Jesus ele vai permanecer, a gente vai baixar ele pra uma categoria que ele tá acostumado a lutar, que é 84 quilos, e pensando já também em descer ele pra categoria de 77, né, vamos ver como ele sai aí, tudo vai depender do contrato que a gente vai assinar definitivo com a organização. Sabe que o MMA é um esporte imprevisível, né, mas a gente sempre pede no nosso blog aí, pra fazer a previsão da luta, diz aí pra gente, em que round você acha que a luta cabe, de que forma? Paz, eu tô acostumado, trabalho já há um certo tempo com eles, né, são alunos graduados por mim, a gente convive um bom tempo junto, eu nunca vi, nunca vi o Ildelmar tão focado, né, eu tenho a certeza que essa luta vai acabar no primeiro round. Pode ter certeza disso. Acho que vai ser por nocaute ou finalização? Tá preparado pra aplicar um dos dois, então só tem que se dizer que a vontade dele tá demonstrando que não vai passar do primeiro round essa luta. Falar um pouquinho aí também da luta do Yuri Alcântara, ele que vai lutar contra o Pedro Nobre, também é estreante aí no UFC, ou o Pedro no caso, né, foi tratado recentemente. Falar primeiro da questão de troca de adversário, né, já é o terceiro que é oferecido aí pra vocês. O que que se interferiu no treinamento? É, o Yuri também é um cara que nunca escolheu adversário, é um cara que tá acostumado com essa troca de adversário, por incrível que pareça, tão sempre trocando os adversários dele, desde o FCR1, né, então ele tá acostumado com essa troca e como é um cara que veio de baixo, sempre foi pra nocautear ou finalizar, né, então a gente não se preocupou muito. E essa notícia da contratação do irmão dele foi uma injeção de ânimo tremenda, entendeu? Tá quase no peso, continuou com o mesmo punch, tá bem humorado, pronto pra brigar. Também é um cara exímulo, lutador de chão, assim como um belo nocauteador, e eu espero também que essa luta não passe no primeiro round. Pedro Nobre, adversário dele, foi contrato recentemente, o que que vocês sabem sobre o adversário? É, a gente sabe o que vê nos vídeos, né, das lutas, é um garoto que vem pra cima também, entendeu? É um pouco mais baixo que o Yuri, né, acho que esse peso é a altura real dele, acho que é o 1,67, né, que tá sempre mostrando aí nas lutas dele, o Yuri é 1,72, isso já é uma boa diferença, né, e a gente sabe que ele vem pra cima e o Yuri tá preparado, o Yuri falou que vai mostrar pro mundo agora quem é o Imarajona, na verdade, o Yuri que foi, é um cara que vem de 16 finalizações, 16 nocautes, 11 finalizações, é um cara que sempre partiu pra cima, como eu te falei, é um cara que nunca escolheu adversário, e essa luta, eu tenho certeza que vai ser a luta pra ele engrenar de vez na organização. É a estreia dele na categoria nova, né, ele já lutou com 70 quilos, lutou recentemente também com 66, vai lutar pela primeira vez aí com 61, como é que tá aí o Yuri baixando de peso, como é que ele tá se sentindo, fala pra gente aí dessa nova descida de peso aí dele. É, a gente tá muito feliz com essa descida aí, porque nós pensamos que fosse ser mais sacrificante, mas tem a questão do psicológico, o Yuri quando lutava na meia-meia, chegava 68, já tava um pouco que debilitado, e agora ele tá a um quilo e meio acima do peso só, e tá, como eu te falei, forte, bem humorado, então a gente acertou nessa escolha, até porque na última luta dele, lá no FCBH, nós fomos surpreendidos, né, quando que as pessoas da categoria meia-meia, os caras tipo o Akram, o pessoal, o adversário dele, tava com peso muito acima corpóreo, o Akram pesa hoje em dia 70, é, pesa 86 quilos normalmente, o Yuri pesava 73, então chegou no dia da luta, o Akram tava com 7,9 e o Yuri com 70, então aí, além disso, a estratégia prevaleceu do Akram, o Yuri sentiu muito a força dele, foi aí que nós tomamos uma decisão de baixar o Yuri de categoria, e agora é estreia dele nessa nova categoria. Seu palpite aí pra luta? Yuri, com belo nocauste no primeiro round também. Isso aí, galera, vocês falaram com o Fran Kiko, treinador aí do Yuri Marajó e do Yudemar Marajó, muito grato pela atenção aí, cara, com o nosso blog, o Espaço Tabessa é deixar seu recado final. Beleza, então peço a todos a torcida desde já de vocês, sei que tanto o Yuri como o Yudemar são caras que vieram de baixo, com uma bela história, a gente sabe que não só no Pará, mas no Brasil todo, ele já tem uma boa quantidade de fãs, então a gente pede essa vibe positiva pra vocês, que tudo vai dar certo. Ouça!